E aí pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar do porte velado. Antes de qualquer coisa, se você curte o nosso canal, inscreva-se e marque o sininho de notificação para você receber todos os vídeos que a gente posta aqui, todas as notificações. Também, se você gostar do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe e deixe aqui sugestões. Sabe por quê? Porque a gente acata sugestões e acaba gravando vídeos aí para a galera. Esse vídeo aqui foi pedido lá no nosso canal do Instagram, falar sobre o porte velado. A gente também tem um canal do Instagram, se por acaso você quiser aí dicas diretas, objetivas bem curtinhas sobre armamento, a gente posta lá, valeu? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o porte velado. Com esse desenvolvimento do mercado de armas no Brasil, com a flexibilização trazida aí pelo governo do Bolsonaro, então surgiu a possibilidade do cidadão adquirir mais armas e também uma certa flexibilização no porte de arma. Veja que não houve um grande avanço legislativo em relação a isso, mas hoje está se vendo o porte de arma de maneira um pouco diferenciada, né? Mas você sabe o que é porte de arma de verdade? Porque muita gente confunde o porte de arma com a posse de arma, tá? Então uma coisa é você poder ter a sua arma, adquirir a sua arma para tê-la na sua residência ou então para tê-la no seu trabalho, se você for o responsável por esse trabalho. Outra coisa é poder portar. E o que vem a ser o porte? É conduzir essa arma com você onde quer que você esteja, tá? Então isso é o porte, poder conduzir a sua arma. Veja aqui, eu posso fazer a divisão de dois tipos de portes assim a priori. Primeiramente o porte ostensivo. O que vem a ser o porte ostensivo? O porte ostensivo, em regra, é realizado pelos profissionais de segurança pública, forças armadas ou então profissionais de segurança privada, em que a arma anda aparente, tá? Deixa eu pegar o coldre aqui para vocês verem. Num coldre como esse aqui, por exemplo, tem que pode ser arma conduzida na cintura, na perna, tá? Então a arma anda de forma aparente. Esse é o nosso porte ostensivo. E o porte velado, bem? O porte velado, ele é realizado quando a arma é conduzida de forma velada no corpo, de forma que ela não fique aparente, ou seja, as pessoas não enxergam. Veja que o cidadão comum, o porte civil, não permite o porte ostensivo. Isso tá lá no decreto que regulamenta a lei do Estatuto do Desarmamento, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Então, existem limitações para o porte civil. E é nisso aqui que a gente vai se concentrar. Veja aí o que diz o regulamento do Estatuto do Desarmamento sobre o porte. O titular do porte de arma de fogo para defesa pessoal, concedido nos termos do dispositivo, do disposto no artigo 10 da Lei nº 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar e permanecer em locais públicos, tais como igrejas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias e outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza. Bem, se você deseja ter o porte civil, ou seja, deseja portar a sua arma como um civil, porque veja aqui, para o profissional de segurança pública ou das Forças Armadas, o regramento é diferente, principalmente para o servidor, para o profissional de segurança pública. Existe uma permissividade maior. Agora, para o porte civil, é extremamente limitada essa utilização da arma, o porte dessa arma. Então, é muito importante entender que existe uma diferenciação também do porte institucional, aquele porte de arma do policial, do profissional de segurança pública e do paisano, que é chamado porte civil. Então, isso é o porte, poder conduzir a arma dentro das limitações impostas na lei. Agora que nós já entendemos o que é o porte, afinal de contas, e o que vem a ser o porte velado. Bem, antes de você entender exatamente como fazer o porte velado, é muito importante você entender o princípio básico, que é a descrição. Se você está usando uma arma de forma velada, é muito importante que as pessoas ao seu redor não percebam isso. Só que isso é muito difícil, por diversos fatores. Fatores que, inclusive, às vezes, fogem ao nosso controle, como, por exemplo, a compreensão física. Muitas vezes, a compreensão física da pessoa torna a arma um pouco mais aparente. Então, isso você não consegue controlar. Mas, naqueles fatores que você pode controlar, aí você tem que agir, justamente porque o princípio básico é a descrição, é ser discreto com a arma. Ou seja, se está portando de forma velada, tem que ser efetivamente velado, por vários motivos. Primeiro, porque isso incomoda visualmente as pessoas. Muitas pessoas olham, principalmente se não te conhecerem e veem você armado, Opa, esse cara está armado aqui por quê? Para quê? Segundo, isso pode dificultar a sua defesa. Se você for, por exemplo, abordado por um meliante na rua e ele já identificar que você está armado, ele vai te tratar de forma diferenciada. Por isso que você tem que se preocupar com alguns cuidados. Quais são os cuidados relacionados à descrição? Primeiramente, a vestimenta. Veja que eu estou com uma arma, com a camisa um pouco mais larga, certo? Eu estou preocupado com o caimento da camisa de forma que não fique tão aparente. Mesmo assim, ela está aparente. Se você parar para olhar, você vai ver que ela está aparente. Só que aí tem um detalhe importante. Como eu disse, é muito difícil você tornar 100% discreta a sua arma. Em algum momento ela espeta. Então, se tiver uma pessoa olhando, procurando, certamente ela vai encontrar a arma no seu corpo. E aí existem as posições em que você pode colocar a arma, que pode melhorar ou piorar isso. Mas todas com vantagens e desvantagens. Então, você vai ter que treinar, escolher onde portar a arma para então tomar essa decisão. Então, veja que existem elementos que tornam a arma mais aparente e menos aparente. Então, a primeira preocupação é com a roupa. Então, a roupa tem que ser uma roupa um pouco mais larga. Se você gosta de andar agarradinho com roupa apertadinha, não vai dar certo andar armado. Ao menos, trazendo na cintura. Trazendo a arma na cintura, não vai dar certo. Um outro ponto importante com relação ao corte de arma é o equipamento. Como assim o equipamento? Não basta só arma? Não. Em regra, para que você ande armado, o ideal é que você use um coldre. Como deve ser esse coldre? Vou fazer uma grande divisão aqui em dois tipos. Coldres rígidos e coldres flexíveis. Coldres rígidos de polímero ou kinex. E os coldres flexíveis, aquele que a gente chama de bolachão. Ambos têm vantagens e desvantagens. Você vai escolher. Eu vou dar a minha opinião, depois que eu explanar sobre o coldre, você vai escolher. Quais as vantagens? Vamos falar primeiro do colachão, do coldre flexível. Quais as vantagens? Primeira vantagem, ele é mais discreto. Por que mais discreto? Porque pelo fato dele ser flexível, ele se amolda mais a arma e se amolda ao nosso corpo. Ele é mais confortável. Segunda vantagem, ele não incomoda tanto, porque a arma já vai incomodar. E você vai ter um coldre para te incomodar também, no caso do coldre rígido. Certo? Quais são as desvantagens desse coldre? Ele é muito mais perigoso. Primeiro ponto. Por quê? Porque eu já vi aí, na minha carreira, na minha vida, como profissional de segurança pública, vários acidentes em razão do coldre, porque o coldre dobra, entra no guarda-mato e pode provocar um disparo ocidental. Primeiro ponto. Segundo ponto. No momento do saque, que você decidir sacar, que a gente vai falar no final do vídeo, você tem que ter o total controle da arma. Ela tem que sair limpa na sua mão. E muitas vezes, e nos treinamentos, eu já vi acontecer inúmeras vezes, o coldre, quando ele é sacado, ou melhor arma, quando é sacada, com o coldre flexível, o coldre vem junto. Porque ele não fica efetivamente preso. Então nós temos aí essas vantagens e desvantagens. Já o coldre de Kyrex, que eu já vou mostrar aqui para vocês, que é o coldre que eu uso. Certo? Ele tem vantagens, mas também tem desvantagens, tá? Vou mostrar para vocês aí de pertinho, para vocês verem. Quais seriam as grandes vantagens desse coldre? Primeiramente, a segurança, tá? Então ele é um coldre muito, muito mais seguro. E por que é mais seguro? Porque a arma corre livre aqui dentro, ó. É praticamente impossível, tá? Praticamente impossível um disparo acidental com um coldre como esse. Praticamente impossível. Na movimentação, quando você sacar a arma, é muito mais difícil. Não é que seja impossível, não. Impossível é Deus pecar. Mas é muito mais difícil que o coldre venha junto, como vem normalmente o coldre bolachão, o coldre flexível. Então, por exemplo, se você está no carro, e em regra eu levo a minha arma comigo no carro, né? Na cintura, não coloque no lugar nenhum no carro, trago a arma na cintura. É muito mais fácil você manusear a arma com esse coldre, tá? Porque ele permite uma movimentação mais livre da arma, com muito mais segurança. Sendo assim, para mim, eu escolho sempre o coldre rígido, tá? Um outro ponto, um ponto negativo, vamos assim dizer, ele torna a arma mais aparente. Porque ele não se molda ao corpo e não se molda a arma, tá? E ele também incomoda muito mais, tá? Um detalhe interessante com esse coldre é que muitas vezes ele pode te enganar. Já aconteceu comigo, tá? Eu coloquei só o coldre, fui me vestir e, por sentir o coldre aqui, eu achei que estava com a arma. Ia saindo de casa sem a arma, só sentindo o coldre. Nossa, tem que toda hora estar ali sempre sentindo para verificar como está a sua arma. Um outro detalhe importante é que é muito importante, essencial, você levar um carregador sobressalente, tá? E esse carregador você também vai ter que portar de forma velada. E aí eu também aconselho que seja um coldre rígido, como esse aqui, ó. Um coldre rígido de polímero ou kairax. Também por conta da facilidade de movimentação, tá? Também por conta da facilidade de movimentação, principalmente na troca, na troca emergencial que a gente vai ver ao final do vídeo. Para finalizar a situação do equipamento, no caso do porte de cintura, é muito importante você se preocupar com o cinto, tá? Porque o coldre vai prender no cinto, tá bom? Vai prender no cinto, a presilha prende no cinto, para que quando você venha sacar o coldre não venha junto, tá? Então é muito importante que seja um cinto que permita prender, tá? E aí você muitas vezes vai ter que abrir mão da elegância, da beleza, certo? Para usar um cinto que efetivamente resolva o seu problema e também com relação à fivela. Porque se a fivela for muito grande, o volume na sua cintura vai ficar ainda maior. Com relação às posições, onde no corpo eu poderei portar a minha arma de forma velada? E aí eu vou apresentar as posições? Você vai decidir em razão das vantagens e desvantagens. Sempre, sempre é importante você testar. Testar com um olhar um pouco mais crítico. Esses dias eu recebi uma mensagem de um aluno e ele disse não, eu vou participar de um curso de formação de uma entidade de segurança pública aqui em Santa Catarina e eu fui na loja e o cara me empurrou esse coldre aqui, ó. Coldre horrível. Vai ter que comprar outro coldre. Não vai servir para o que ele queria, tá? Nem para instrução, nem encaixa na arma que vai ter no curso de formação. Então é muito importante você conhecer antes de adquirir, tá? Muito importante você conhecer. Então eu vou te apresentar as posições, como você pode fazer, quais as vantagens e desvantagens. E de baixo para cima, a primeira posição é a axila, tá? Então é possível, eu não tenho o coldre de axila que não trouxe, mas é possível o porte da arma aqui na axila. Só que aí sempre você vai levar em consideração a possibilidade de estar com um casaco, com um terno, algo que torne então a arma escondida, algo que possa esconder a arma na sua axila. E para isso você vai ter que ter um coldre específico, que é esse que você está vendo aí na sua tela. Tem vantagens e desvantagens. Detalhe importante, para qualquer posição o treinamento é essencial. Porque você vai ter que entender os procedimentos para que você possa, no saque, realizar esse saque o mais rápido possível, para poder utilizar essa arma da melhor maneira possível, tá? Quais são as vantagens? Se você treinar, esse saque, ele é bem rápido, tá? Ele é bem rápido. Se você aprender a fazer esse saque da axila. Só que ele traz alguns riscos. Quando você faz a movimentação com a arma, arma limpa, tá, pessoal? Sempre, sempre arma limpa. Quando você faz a movimentação com a arma daqui, dependendo do seu nível de estresse, dependendo do momento em que você coloca o dedo na tecla do gatilho, você vai fazer uma varredura que, primeiro, pode colocar alguma parte do seu corpo em risco num disparo ocidental, com o seu tronco, o seu braço ou alguma pessoa na movimentação. Então, você vai ter que entender a movimentação correta para poder fazer esse saque e treinar bastante. Essa, na minha opinião, é a principal desvantagem. Segunda desvantagem é a vestimenta. Você vai ter que, necessariamente, estar usando, então, algo que cubra a sua arma. Que nem sempre você vai estar nessas condições, principalmente se você morar em uma região de calor, tá? Então, pode ser aqui na axila. A segunda opção, na cintura. E na cintura eu tenho três posições distintas. Aqui é em regra onde a galera porta a arma. Por quê? Por vários motivos. É o ponto mais rápido, mais fácil e mais seguro. Mais rápido para sacar, principalmente. Na cintura, você tem três posições distintas, tá? A primeira posição é você sacar a arma, ou melhor, portar a arma à frente. Todas têm vantagens e desvantagens, como disse. À frente, quais seriam as vantagens? Primeiramente, você tem um controle melhor visual da arma, principalmente em relação à terceira posição, que eu vou mostrar para vocês, que é portar a arma atrás, tá? Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem. Para alguns, a rapidez é maior aqui. Certo? É maior aqui. Quando você for sacar, né? Você levanta, a rapidez vai ser bem maior aqui. Certo? Só que ela tem uma grande desvantagem. Se por acaso você for abordado por alguém que tem as segundas intenções, que já te enquadra com a arma, e manda você levantar a camisa, ela vai aparecer imediatamente. Tá? Então, ela aparece imediatamente. Uma outra vantagem é que, em relação à posição lateral, ela fica menos aparente. Veja que aqui ela está aparente do mesmo jeito. E como eu disse, é praticamente impossível você dissimular totalmente a arma, principalmente quando está na cintura. Mas, normalmente, é quem está prestando atenção que consegue enxergar. Tá? Ao lado é possível? É possível também, tá? Você portar a sua arma ao lado. Só que o que acontece é muito mais difícil de dissimular. Essa é a grande desvantagem. É óbvio que, como eu disse, existem elementos que tornam, dependendo da compreensão física, por exemplo, ou da roupa que você está vestindo, a possibilidade de você tornar menos visível a arma. Certo? Se você estiver, por exemplo, aqui com a blusa, ao invés dessa cara de portar na axila, portar aqui, também. Mas aí você também vai ter que se preocupar com a blusa, com a jaqueta, como nós veremos, no momento do saque, porque você vai se preocupar com todos os procedimentos. Tá? Então, é possível portar ao lado também. Você vai levantar, sacar, para a realização dos disparos. Tá? E, por fim, a última posição é a retaguarda. Tá? A retaguarda. Só que aqui, a retaguarda, eu tenho duas observações importantes. Primeiro, que posição ela vai ficar? Se ela ficar, presta atenção, com o cabo. Com o mesmo coldre que eu utilizaria na frente, no mesmo sentido, o cabo fica invertido. Então, para que eu realize o saque, eu vou ter que girar a mão. Deixa eu ver se está preso. Eu vou ter que girar a mão para poder sacar. Certo? Eu vou ter que girar a mão para poder sacar. Mas é perfeitamente possível também. Só que você vai ter que adaptar os seus procedimentos, que poderá ser assim, tá? para que você possa realizar o saque e conduzir a sua arma normalmente. Tá? Então, são três posições. Quais são as vantagens de se portar atrás? Se o indivíduo te der uma geral, não vai achar nada. Mas você tem, sem contar também, que fica menos aparente, né? Você normalmente está de frente com as pessoas, para as pessoas, então fica muito menos aparente. Muito menos. Só que qual a grande desvantagem no controle visual? Então, por exemplo, se você está em um... Você está na balada. Você é policial ou está na balada? Talvez você esteja armado. É possível que você vá armado ou uma balada? Não tem problema nenhum. Ou então você está, não sei, em qualquer lugar, no supermercado. Está armado. Alguém visualizou que você está armado, espera você se distrair, e quando você abaixa a gôndola para pegar alguma coisa, ele pode levantar e sacar a sua arma, sem que você tenha esse controle visual. Então, tem essa desvantagem. Sem contar que você também vai ter que portar o seu carregador sobressalente. E aí é interessante que você porte na mesma posição onde está a arma para você obter as mesmas vantagens. Descendo, o último ponto é a perna. A perna. Parte inferior da perna também é possível se portar uma arma na parte inferior. normalmente se utiliza como backup. A grande desvantagem é a dificuldade no saque. Então, é muito mais difícil sacar estando a arma na perna. Mas se for para backup, maravilha, show. A grande vantagem é a de simulação. se você está com a calça mais larga, dificilmente a pessoa consegue enxergar a arma estando na perna. Só que aí o detalhe, você vai ter que ter um bom equipamento. Não é? Um bom equipamento para que você possa prender bem, então, a arma na perna como vocês estão vendo aí na tela. E a arma? Que arma eu devo escolher, então, na hora de fazer aquisição? Levando em consideração o porte. Mais uma vez, para cada tipo de arma, vantagens e desvantagens, tá? No que tange ao porte de arma para a defesa, dois pontos devem ser levados em consideração. Primeiramente, o tamanho. Se eu tenho uma arma maior, ela vai ficar mais aparente, né? Se eu tenho uma arma maior, esse podre aqui tem que ser específico para a arma, tá? Eu vou utilizar várias armas aqui nele, então ele não se enquadra exatamente em cada arma. Então, quando você for adquirir o podre, ele tem que ser específico para a arma. Aqui eu tenho uma Glock, por exemplo, G17, tá? É uma arma um pouco maior, ela fica um pouco mais aparente. Ela vai espetar um pouco mais aqui, principalmente em relação ao cabo, tá? Ela fica espetada, você vai ter que ficar preocupado. Mas ela tem vantagem? Tem vantagem a quantidade de munição. Então, ela tem uma capacidade maior de munição para o combate. Tem que se levar em consideração isso também. Eu tenho aqui, por exemplo, uma Gunpower 380, certo? Esse coldre não é para ela, tá? Mas se eu aportasse aqui, ó, com um coldre específico, ela por ser bem menor, ela fica muito menos aparente, ó. Muito menos aparente, tá? E o revólver? O revólver também pode ser portado, sim, e tem coldre específico para o revólver, tá? Quando você o coloca na cintura, também em relação ao tamanho, ao cabo, o revólver, dependendo do tamanho, ele tem de ser até menos aparente do que a pistola, tá? Uma pergunta que sempre me fazem. Eu devo cortar sem coldre? Em minha opinião, entre o coldre flexível e sem coldre, melhor sem coldre. Eu cortaria sem coldre. Agora, o ideal, você tem o coldre rígido. Isso traz uma segurança muito maior, tá bom? Então, você tem que fazer essa sua escolha mediante esses dois elementos, tá? O tamanho, quanto maior a arma, mais aparente fica, e a sua capacidade. E aí você tem que escolher. E a escolha tem que ser sua. Uma mulher, por exemplo, vai cortar essa arma aonde? Vai levar na bolsa? Será que levar na bolsa é efetivo para o que se pretende quando se conduz uma arma de fogo? Então, tem que haver essa decisão. Para isso, tem que se pensar antes. Você não pode comprar a arma e depois pensar. Você tem que pensar anteriormente. Então, o que eu sempre aconselho, vá na loja de armas, pegue as armas, coloque na cintura, teste, olha no espelho, vê o quanto incomoda, já verifica se tem coldre, quanto é o coldre, coloca no coldre, coloca na cintura e faz todos os testes para você ver aquilo que efetivamente você deseja, para você poder efetivamente decidir. Bem, se você se propõe a andar com a arma no porte velado, você também tem que treinar o saque. Por que treinar o saque? Porque para que você anda com a arma, afinal de contas? Para se defender, por exemplo? Para que você possa se defender. O que você precisa? Colocá-la em operação, o mais rápido possível e da melhor maneira possível que você tenha eficiência nos disparos. E o saque é essencial, afinal de contas, é por intermédio do saque que você vai colocar a arma em operação. Para isso, o que você tem que levar em consideração? Todos os procedimentos e treinar, treinar sempre. E um ponto inicial que você deve se preocupar é com os obstáculos entre a sua decisão do disparo e colocar a arma em situação de disparo. O principal obstáculo que você vai encontrar certamente é a roupa. Então você tem que se preocupar e treinar a movimentação para que você faça o saque eliminando esse obstáculo. Da forma como eu estou aqui, se eu for tentar sacar de qualquer jeito, eu vou me enrolar. Então eu tenho que desenvolver a técnica para tirar o obstáculo para poder realizar o saque. Então a gente vai fazer um vídeo específico sobre saque para que vocês possam entender todos os elementos que são importantes no saque. Leve em consideração os fundamentos de tiro, mas aqui vamos só citar o exemplo do saque a partir da cintura. O que você deve fazer então? Primeiro, eliminar o obstáculo. Isso serve para o saque da axila, o saque na perna, o saque na cintura. Se você estiver usando paletó com sobretudo, nisso tudo você tem que pensar para que você possa então realizar o disparo. Qual é o procedimento na situação em que eu me encontro aqui? Primeiramente, levantar com energia. Vocês perceberam que eu estou com uma segunda pele aqui, né? Se você estiver usando mais de uma roupa, por exemplo, você tem que colocar as roupas por dentro e colocar só uma roupa por fora entre você e a arma. porque senão você pode puxar uma e ficar outra cobrindo. Então, tudo isso você deve pensar e deve treinar, tá? Como é que deve ser o meu saque então? Levantei. Tem doutreinador que diz, pede para jogar o corpo à retaguarda. Eu não costumo fazer porque isso me faz perder tempo. Eu já cronometrei e fica mais lento o saque quando eu jogo o corpo para a retaguarda. Então, levanta a mão com energia. Levantando aqui, segura com energia a roupa e levanta nessa direção, na direção diagonal com energia, levantou, empunhou a arma, completou a empunhadura e atira, tá? Detalhe importante é você se preparar também para o tiro de entrevista. E o que é o tiro de entrevista? Você colocar a arma, dependendo da situação, se não houver tempo suficiente para que você faça a visada, complete todos os fundamentos, empunhadura fazendo a visada, você já realiza o tiro a partir daqui. Então, a partir do momento em que haja um primeiro alinhamento, você já consegue realizar disparos. Porque, veja, a função do disparo em um combate não é somente acertar. Porque uma coisa, é muito fácil, para o estande, a gente ir lá, tirar o alvo, atira de volta. Não, aí fica muito fácil, né? E se o alvo tirasse de volta? O que você faria? Pense da mesma forma do outro lado. Se tem alguém te atacando e ele começa a receber disparos, mesmo que com menor precisão e razão do fundamento de tiro que você não conseguiu empregar efetivamente, você já vai fazer com que ele tenha atitudes que possam reduzir, criar para você janelas de oportunidade para você sobreviver. Então, se você está treinando o saque, é importante você entender que, a partir daqui, você, ó, você já pode começar a realizar disparos para que você possa, então, atingir o seu objetivo. Então, em outro vídeo, para não ficar muito longo, a gente vai falar do saque especificamente, tá? Aqui o saque, só você entender que tem que encontrar a melhor movimentação eliminando os obstáculos. Vou mostrar para vocês agora na prática. Vamos lá, então, para a simulação para vocês verem como funcionaria na prática com tiro real. Só um conhecimento adicional. Se por acaso você for abordado, certo? O indivíduo mandar que levante as mãos, finja a submissão para você tirar um pouco da atenção dele e gerar aquilo que a gente chama de janela de oportunidade. Você não pode sacar por sacar. Se tem alguém em vantagem sobre você, em vantagem tática, ou seja, está enquadrado com o dedo no gatilho, não existe mágica. Agora, se surgir uma janela de oportunidade, aí você pode agir. Para isso, você tem que ter definido os procedimentos e treinado bastante. Nesse caso, qual é o procedimento? O indivíduo veio aqui, me abordou, ó, perdi, finja a submissão, perdi, perdi. Surge uma janela de oportunidade, como por exemplo a própria submissão. Deixa eu pegar meu celular, deixa eu pegar minha carteira, levantou, sacou, alinhou, já dispara. Disparando. Então, você pode realizar o disparo de entrevista aqui, ó. Continuou, sai disparando. Detalhe importante, como um conhecimento complementar. Terminou a munição, continua, então, combatendo. Deixa eu esperar ver o susto. Ficou bom? Pô, é boa, não é nada. Vamos lá, pessoal, vamos na prática agora de forma mais rápida pra gente entender como funcionaria afinal, tá? Então, cenário, você tá lá chegando no carro, deu mole, né? Porque eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos que é diferente. O tiro da tática. Táticas são procedimentos reativos e preventivos que podem te ajudar a vencer o combate. Os preventivos são os mais importantes, são aqueles procedimentos que podem impedir ou reduzir muito a possibilidade de você entrar numa situação de risco. Ou ao menos, se você tiver que entrar, você já entra em próprio combate, tá? Mas vamos imaginar que por algum motivo você baixou a guarda. Tava saindo da casa do seu amigo, tava saindo de casa, esqueceu, baixou a guarda, o cara foi, pá, te rendeu. Perdeu, perdeu o playboy. Passa o celular, passa a carteira, o que você vai fazer agora pra buscar uma janela de oportunidade? Se possível for, porque como eu disse, não tem milagre. Se o cara tem vantagem sobre você, tá enquadrado, não tem essa de ficar pagando de herói, não. Infelizmente, tá? Mas você tá lá, opa, perdeu, perdeu, não levanta demais as mãos, porque você vai precisar das mãos aqui pra poder reagir, tá? E aí determinado, por exemplo, passou um carro, ele olhou, ou ele pediu pra pegar o celular e você diz, vou pegar o celular, ó, opa, acabou a munição, combate, tá? E aí você vai utilizar os procedimentos que você treinou pra fazer, então, o combate da melhor maneira que você puder, desde que você treine. Valeu! Tchau! Tchau!